Boa noite, sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas ao nosso bate-papo de hoje. Beauty Run revolucionou a forma como vemos e entendemos diversos temas da sociedade atual, inclusive o tempo. Tempo perdido e o tempo vivido. Há possibilidades diante do esgotamento humano? No ano, questionam os professores Renan Carletti e o Helder Lancieri Marquini. Esse é o tema da live de hoje sobre as reflexões de Rã. Para essa conversa, convido o psicólogo, mestre em ciências da religião, doutorando em psicologia clínica e professor de psicologia no Centro Universitário Claretiano, Renan Carletti. Boa noite, Renan, seja muito bem-vindo. Boa noite, pessoal. Boa noite, Natália. Boa noite, Helder. Agradeço o convite. É um prazer estar aqui para conversar com vocês sobre a obra do Rã. O prazer é todo nosso. Convido também o doutor em ciência da religião, professor e coordenador do curso de teologia da Universidade de São Francisco e editor teológico espiritual da Editora Vozes, Helder Lancieri Marquini. Boa noite, Helder. Seja bem-vindo. Boa noite, Natália. Boa noite, Renan. E boa noite a todos que nos acompanham. Espero que seja um tempo de uma conversa bem gostosa. A gente espera também. Antes de iniciarmos a nossa conversa, eu gostaria de informar que todas as obras da Editora Vozes estão com 25% de desconto e frete grátis nas compras acima de R$ 100,00, com entrega via PAC. Aproveite essa oportunidade no site www.livrariavozes.com.br usando o cupom Rã25. A gente deixou o cupom aqui nos comentários para você poder aproveitar. Qualquer dúvida ou pergunta técnica, é só comentar aqui no chat que nós vamos responder. Aproveite também para enviar a sua pergunta para os nossos convidados de hoje, que durante a conversa nós vamos incluí-la na medida do possível, né? Porque nós preparamos algumas perguntas, estávamos aqui até antes falando que, infelizmente, não dá para contemplar o tema da forma como gostaríamos. Mas dá para a gente conversar um pouquinho, né? Esse encontro, por exemplo, surgiu porque vocês já vêm construindo um trabalho juntos que envolve a obra do Bill to Run, certo? Como surgiu esse interesse e o contato com os textos do filósofo? Individualmente e em dupla? São etapas que se sobrepõem, Welder? Bom, acho que é importante falar que o Renan e eu, nós nos conhecemos na época em que nós fizemos o mestrado em Ciência da Religião, na PUC São Paulo, e é dessa época que surgiram várias das nossas discussões, né? E o Bill to Run é um autor que, mesmo vindo da filosofia, ou melhor, vindo da filosofia, ele traz uma característica que é muito comum aos autores da filosofia, que é essa capacidade de falar da vida humana, da vida social, da vida política, de uma forma que sirva não somente para as outras áreas de conhecimento, mas também para todo mundo que gosta de uma boa leitura. Então, nas obras do Bill to Run, nós temos um conteúdo filosófico, propriamente dito, né? Ele bebe lá na filosofia do Hegel, do Heidegger, usa muito o Foucault, mas de uma forma muito vivencial. E, de certa forma, tanto o Renan, ele pode falar melhor disso, na psicologia, como eu, nos estudos da teologia e mesmo da ciência da religião, percebia que aquelas reflexões do Bill to Run me ajudavam, de alguma maneira, a formular a minha reflexão teológica. Porque o Bill to Run falava do mundo que nós vivemos. E eu não acredito em uma teologia que não dialogue com o mundo concreto. É uma teologia que não diga algo à vida das pessoas, à vida da sociedade. Então, nesse sentido, eu brinco assim, o Bill to Run é um filósofo de uns insights muito bons. Ele tem algumas ideias que nos chamam a atenção. De acordo, Renan? Oh, com certeza. Estava lembrando aqui, Werder, não sei se você lembra, eu acho que um dos... Eu já conhecia o Chuan, mas um dos primeiros contatos foi num TCC, eu participei de uma banca de um TCC, de um aluno seu, que ele falou bastante sobre o Agonia de Eros, que é um livro dele sobre a questão do amor na atualidade, mas eu lembro que eu já conhecia também a Sociedade do Cansaço, e o que mais me chamou a atenção nele foi o debate que ele trouxe, como o Werder falou, sobre o nosso tempo, focando especificamente a questão das redes sociais, da internet, do ritmo de produtividade, que eram coisas que eu percebia que meus pacientes falavam, mas não tinha muita leitura para acompanhar isso. A psicologia, no Brasil especificamente, eu acho que ela produziu, agora deu uma acelerada por causa da pandemia, mas ela produziu muito pouco sobre redes sociais. Tem um estudo ou outro aqui, outro lá, mas, em geral, esse tipo de reflexão que o Han traz sobre o amor, sobre o cansaço, sobre o uso das redes sociais, os impactos disso na forma como nós sofremos, na forma como nós lidamos com o nosso tempo, acho que tudo isso foi uma novidade muito grande, que desde o início foi um grande companheiro, tanto nas discussões teóricas como também nos atendimentos que eu faço. Só, Natália, só para dar crédito, essa banca que o Renan está falando é a banca do Bruno, da Unify, então, se ele estiver acompanhando, ele vai... Porque, senão, parece que o professor nunca lembra de banca de alunos, né? A gente lembra, sim. É, justo, justo. Ainda mais quando são assim, né? Tão marcantes. E aí, falando de tempo, falando de uso das redes sociais, a respeito da nossa experiência com o tempo, tem-nos faltado tempo, Renan? Isso tem a ver com o uso das redes sociais? Qual a relação que você percebe entre esse sentimento de aceleração e o tempo que passamos nas redes? Então, esse eu acho que é um tema central, assim, para o Baim Churran, em toda a sua obra, assim, mas especificamente, né, no... Dos últimos aí, o favor, fechar os olhos aqui, ele se detém a respeito da discussão sobre o tempo e eu acho muito legal, assim. Ele... A temática do tempo é um tema que congrega uma série de outros temas. Eu acho que está muito próximo do nosso cotidiano, por isso ela é muito atrativa, assim, né? Direto você ouve as pessoas falando Ah, porque, nossa, estou muito acelerado. Nossa, como o tempo está passando rápido. Panetone já está aí nos supermercados. Ó, daqui a uns dias já tem o ovo de Páscoa, né? Esse sentimento de que o tempo está passando mais rápido, né? O Churran discute de uma forma muito interessante, mas ele não só discute, mas como ele dá algumas pistas para como a gente fugir disso. E eu gosto muito dessas pistas que ele dá. Eu acho, como o Helder estava falando, ele é um autor que o tempo inteiro está nos convidando para refletir e, de alguma forma, colocar em prática, vamos dizer assim. Então, uma ideia que percorre diversos livros dele, que logo no primeiro capítulo desse livro que ele traz, o primeiro capítulo chama O Tempo do Silêncio, que ele vai trazer a ideia que o que nos falta não é lentidão, não é que a gente tem que atrasar esse tempo que está rápido, mas sim procurar formas de colocar momentos de conclusão, momentos de duração na nossa vida, no nosso cotidiano. Isso eu acho absolutamente central, assim. como as redes sociais, a própria timeline aqui, você que está aí, provavelmente, assistindo a gente agora no YouTube, você deve estar aí cozinhando, às vezes, uma janta, nessa sexta-feira à noite, pedindo uma comida no iFood, todas essas coisas que a gente costuma fazer, dificilmente a gente para para fazer uma única coisa na atualidade. E o Han vai trazendo a importância, uma coisa que parece absolutamente básica, mas que, se a gente for parar para pensar, as redes sociais acabaram com isso. A gente está vendo a TV mexendo no celular, a gente está conversando com alguém mexendo no celular, então o celular se tornou essa espécie de objeto anipresente e que acaba interferindo no modo como a gente lida com o tempo. A própria timeline, que é uma coisa que não tem fim, assim, vai gerando essa sensação de que as coisas não se concluem, as coisas não terminam. E aí eu acho que a gente vai entrando nesse ritmo das redes sociais e as nossas experiências vão se misturando com isso e acaba que a gente, às vezes, perde um pouco a noção do que está acontecendo na nossa vida, nas nossas experiências, o que está acontecendo ali nas redes sociais. Elas estão muito misturadas, mas o Han traz esse convite, olha, separa um pouco o que fica muito junto assim pode não ser tão legal. E a facilidade de encontrar esses meios e esses conteúdos também ajudou a facilitar. Agora está muito fácil, o streaming está na nossa mão, então o cinema está na mão, o aplicativo de áudio também está na nossa mão, então, assim, não tem mais o CD, então não tem mais o processo até para a gente curtir aquele conteúdo. Já tivemos aqui a primeira... Agora, Natália, é curioso falar assim, tudo está na nossa mão, mas a narrativa, o discurso que a gente assume é um discurso de que isso é algo benéfico. Olha que legal, tudo está na nossa mão, mas, de certa forma, tudo estar à mão cria uma obrigação de usufruir de tudo, né? E isso faz com que nada seja usufruído em sua totalidade. E quando eu falo em sua inteireza, eu gosto da palavra inteireza, né? Então, é mais ou menos isso. A gente está assistindo a live, mas a gente não faz isso por inteiro. A gente faz fazendo outras coisas. E acho que, a princípio, isso não é um problema. É um problema quando a gente faz tudo e não faz nada. Quando a gente faz tudo, mas não, de certa forma, não se relaciona com nada. Então, muitas vezes, nós não somos capazes nem de aproveitar, por exemplo, uma série que nós estamos assistindo. Porque quando ela fica chata, a gente vai para o celular e começa a ver rede social sem perceber, sem notar. Então, parece que é isso, né? Está tudo tão à mão que nada é completo. A gente não consegue aproveitar esses instrumentos com inteireza. Aí fica essa sensação meio estranha de que parece que a gente está com um pé em cada barco. Só para não perder a piada, Renan, você ganhou merchan do iFood para fazer propaganda? Não, esqueci de pedir lá. Mas eu estou esperando meu cupom, se eles ouviram. Mas eu só queria adicionar uma outra coisa. Eu estava até preparando. Eu falei, meu, acho que eu estava no YouTube, assim, né? Aqui mesmo. E aí, eu estava ouvindo uma música e eu queria ouvir aquela música. E aí, o que acontece? Praticamente, os serviços de streaming todos têm a tal da reprodução automática, né? Assim, particularmente, isso é a concretização junto com a timeline de como as coisas não duram, né? Eu gosto muito, não sei vocês, assim, de terminar um filme. Eu gosto de ver os créditos, assim, só para decantar, assim, a experiência do filme, sabe? Ficar pensando, pô, né? Não sei, né? Pô, não. Esse filme foi legal, né? E o que o Netflix faz? Próximo trailer, próxima série, próximo episódio. E aí, não tem esse tempo, assim. E a minha impressão é de que a gente vai levando esse ritmo para as nossas experiências, assim, sabe? E aí, quando a gente se dá conta, é algum acontecimento que bate, às vezes, muito forte, uma pandemia, né? Uma doença. E aí, a gente assusta e, meu, o que é isso aqui? Não era para estar aqui, não. Cadê o próximo episódio? Essa ideia de que uma sensação... Eu escuto isso, mas eu queria acelerar, queria passar esse momento para chegar na parte boa. Então, a gente vai assimilando essa lógica da internet para as nossas próprias experiências, só que não dá. E aí é onde há esse desarranjo aí. Essa lógica da internet, inclusive, modificou muito a forma de consumo do conteúdo, né? No sentido do desenvolvimento desse fenômeno da segunda tela. O Helder comentou aí, a gente nunca está com uma tela só. A gente pode estar aqui, mas eu já estou um pouquinho de olho aqui no WhatsApp para ver se chega alguma coisa do chat. Então, já estamos já com uma tela, uma segunda tela e há quem fique com mais de uma, né? E aí, a gente também já recebeu uma pergunta aqui do Renato que disse que esse tempo tão ligeiro não se deve à corrida do homem atrás de informação, à globalização, Renan? Então, tem um GIF na internet muito bom, eu sempre uso ali nas minhas aulas, que ele tem um reloginho, assim, que é a quantidade de informação, é um reloginho que não para, e aí tem um outro reloginho que é conhecimento, que ele fica meio pendente, assim, e tem um outro reloginho que é o tempo passando normalmente, assim, né? Então, eu acho que esses três reloginhos são muito didáticos, assim, e tem a ver com o que o Helder estava falando também, de que essa quantidade de informação, né, absolutamente infinita, praticamente disponível, nos faz nos sentir um pouco perdidos, assim, né? Porque eu tenho acesso aos artigos, não, tenho acesso aos livros aqui, no meu tablet, no meu celular, essa informação, ela está em tantos lugares, mas eu acho que a gente tem um grande problema em como selecionar essa informação, O Han traz muito essa ideia de que é preciso selecionar algumas coisas, é preciso selecionar para poder, né, viver esse tempo, o tempo, ele não acontece sem você selecionar o que você quer viver, o que você está disposto a viver, e sem dúvida, assim, eu acho que essa quantidade de informação disponível, essa busca, ela, sim, gera um pouco dessa confusão, Renata. E essa aceleração também tem afetado o modo como as pessoas vivenciam a sua prática religiosa, o Helder? Como que você percebe que o atual ritmo de vida modifica a nossa experiência com os ritos, os rituais religiosos? Bom, para entender a questão do tempo, e aqui eu não estou preocupado com o conceito de tempo, mas com a vivência das experiências no ambiente religioso, acho que a gente tem que entender primeiro que isso que o Renan falava, né, mudou muito a nossa relação com a própria lógica do tempo, e eu vejo que a lógica do tempo que nós temos atualmente é uma lógica de produção, é uma lógica de consumo, e parece que nós temos uma obrigatoriedade de quantidade, de absorção de quantidade, então é mais ou menos assim, né, quando a gente comenta, você já assistiu Round 6? Fala, não, nossa, que erro, todo mundo assistiu menos eu, é aquela coisa, parece que a gente sempre está perdendo algo, então não importa o que, mas temos que assistir e temos que aproveitar tudo, temos que ouvir todas as músicas, temos que ler todos os posts e participar de todas as lives, e cria-se uma sensação de que o bom é a quantidade, quanto mais, melhor, e no meu entender essa é a lógica do consumo, essa é a lógica do acúmulo, da quantidade, e essa lógica chega na religião, então a nossa relação com a religião, com a mensagem religiosa, ela vai assumindo cada vez mais o critério ou da quantidade ou do próprio consumo, então a gente deixa de ver a religião como uma proposta de projeto de vida e passa a ser a religião como uma prestação de serviço, como um grande mercado que nos oferece aquilo que é útil para aquele momento, então a gente começa a consumir produtos religiosos, e aqui eu não estou falando contra o produto religioso, a questão não é essa, mas é a motivação, então o importante é ouvir a música religiosa, é ter a camiseta religiosa, é consumir religião, e mais do que isso, a gente começa não apenas a comprar produtos religiosos, mas a se relacionar com a religião na lógica do consumo, então é como se a religião fosse um grande supermercado, eu costumo dar muito esse exemplo nas aulas, a gente de forma geral não é fiel ao mercado, a gente procura um mercado que ou oferece um melhor serviço, ou oferece um produto mais barato, pelo menos é essa a minha lógica, eu não vou pagar mais caro à toa, ou é porque tem um bom serviço, ou é porque tem um produto mais barato, e essa lógica vai para a religião, então a gente começa a perceber assim, a religião é um mercado que tem muitos produtos a me oferecer, e eu vou àquela determinada igreja, ou mesmo à determinada religião, quando me convém, então, se nasce alguém da minha família, eu vou lá e procuro para batizar, se é época de casamento, eu vou lá porque tenho que casar, ou se morre alguém da minha família, eu vou lá procurar alguém para fazer a celebração do funeral, ou se eu estou passando por algum problema, eu vou procurar orientação espiritual, e alguém pode falar assim, mas há problema em buscar a religião em caso de necessidade? Não, nenhum problema, o problema é resumir a religião à oferta de serviços, porque qualquer religião, e aí eu não estou falando apenas de cristianismo, mas qualquer religião, ela tem como pano de fundo oferecer um projeto de vida, oferecer um modelo de vida, que é muito mais do que consumir um produto, ou consumir uma religião, então essa lógica do quanto mais melhor, ou essa lógica do eu busco produtos, ela também chega na religião, e aí qual é a consequência disso? A gente tem um outro tempo de vivência religiosa, que é o tempo do comércio, é o tempo do serviço, então é o tempo sempre do cliente, e o cliente ele vai na loja quando ele quer, quando ele tem necessidade, no tempo que ele quer, e a relação com a religião acaba sendo assim. De certa forma, eu acho que isso tem um lado interessante, pelo menos eu como teólogo acho isso interessante, que é o de tirar as religiões da zona de conforto, as religiões elas sempre foram muito donas da verdade, então a ideia era muito, a perspectiva religiosa sempre foi a perspectiva colonial, eu tenho uma verdade a oferecer, e as pessoas que venham para buscar essa verdade, não tem jeito, as religiões podem brigar muito com isso, mas nós somos pós-modernos, nós somos individualizados, não necessariamente individualistas, nós somos individualizados, e a religião também se personalizou, a relação religiosa se personalizou, e isso faz com que, por exemplo, o cristianismo tivesse que redescobrir algo que sempre existiu no cristianismo, que é essa experiência pessoal, então, por exemplo, os exercícios espirituais de Inácio de Loyola sempre foram uma experiência individual, o ideal de São Francisco de Assis foi uma experiência individual, e a gente acabou resgatando isso agora como alternativa a essa religião de consumo, mas eu vejo assim, a grande questão é, não podemos encarar essa lógica do tempo como lógica de consumo, senão a gente fica refém, isso é perverso, no sentido de perverter, de inverter as lógicas, e faz com que o mundo se torne muito mais refém de toda essa situação, mesmo que ele acredite que ele é o consumidor. E essa aceleração do tempo e digitalização do ritual faz com que ele perca um pouco do sentido, ou que a experiência se perca nesse processo de virtualização? Eu vou botar para os dois. Eu, assim, eu não sou contra a virtualização, eu acho que é brigar contra uma situação humana que é irreversível, a internet veio para ficar e ser saudosista e falar como era bom quando não tinha internet, os ritos religiosos eram mais interessantes isso é um argumento de pessoas que não conseguem perceber a mudança de tempo. Porém, até aí fazendo uma propaganda do livro que eu escrevi há pouco tempo com o padre Tiago, Catequese Internet, eu vejo que o que a gente tem que fazer é uma análise das situações e a análise é muito mais do que falar se é bom ou se é ruim. É muito maniqueísta, ou algo é bom ou algo é ruim. Não é assim que funciona. Eu acho que a internet tem aspectos que agregam, mas ela também pode ter aspectos que se a gente for refém dela podem ser prejudiciais ou podem não agregar, vamos falar assim, por exemplo, como é o caso de fazer com que as pessoas vivam a religiosidade de uma maneira muito superficial. Superficial até no sentido não porque está na internet, mas de não viver aquilo com inteireza, de não conseguir viver aquilo plenamente. Então, é mais ou menos o que o Renan falava. Eu estou lendo um texto, mas de certa forma quando já me aparece outra postagem eu deixo de ler aquele texto e vou para o outro. Eu estou escutando a música, mas já vem a sugestão de outra e eu passo. Então, parece que a gente nunca faz a coisa por completo, por inteiro. Esse lado eu acho prejudicial. Aquela coisa, vou participar desse rito agora, então o meu objetivo agora é reparticipar desse rito. Vou escutar essa música, que é, de certa forma, um rito, vou parar para escutar aquela música. Eu, sem saudosismo, mas eu lembro quando eu era mais jovenzinho, a gente tinha aquela coisa de comprar o CD, e comprar um CD de música era um ritual, porque, de certa forma, a gente punha o CD para escutar e a gente lia o encarte, a gente acompanhava as letras. Então, era uma maneira da gente viver aquilo com inteireza. A internet, de certa forma, nos tirou isso, mas ela nos tirou isso sem que a gente percebesse. mas ela não é contra isso, a gente pode fazer isso na internet, a gente pode acompanhar as letras, a gente pode, de alguma maneira, ser inteiro naquilo que a gente faz. É uma questão de habituar, é uma questão de exercitar. Você, Renan, qual a sua opinião sobre a virtualização dos rituais? Então, eu estava pensando aqui várias coisas enquanto o Helder falava, na minha perspectiva, eu acho que quando o Helder comentou do lançamento do livro do Catequese Internet comigo, a gente até comentou a respeito de, eu lembro que você falou a respeito de comunidade, e aí fica para mim essa pergunta, onde fica a experiência comunitária de uma religião diante de rituais na internet? E o que eu acho que fica muito da ordem do consumo é essa relação direta com o rito não passando pela comunidade. Ah, então eu vou assistir aqui o culto online, eu vou assistir a missa online, é lógico que você tem religiões que acabam tendo uma participação maior, mas eu lembro que quando a gente estudou religiões na internet também, o Helder lá no mestrado, e tem outras religiões que a participação da comunidade, ela se torna mais, necessária no atual de um bando, enfim, é um pouco mais difícil, mas você tem, eu lembro de ter visto alguns terreiros que faziam transmissões e tudo mais, então você tem isso hoje na internet, mas eu vejo algumas pessoas tentando driblar, um pouco, ah, não dá muito trabalho com ver com as pessoas, eu vou ficar aqui na mesma ideia, ouvindo o padre que eu gosto de falar, o pastor que eu gosto de falar, para que eu vou lá ter que ouvir fulano que vai me perguntar como é que está a minha vida? E eu acho que essa dimensão é uma dimensão que, a meu ver, é muito importante, e aí pensando, puxando um pouco para o meu lado, pensando nas questões de saúde mental, assim, eu acho que o cuidado que uma religião tem na saúde e a importância que ela tem na saúde mental de uma pessoa, passa por essas relações comunitárias, passa por alguém perguntar, e aí, como é que está a sua família, seu filho, seu marido, sua esposa, como é, você não está namorando, não está namorando, como é que está? Todas essas perguntas nos organizam na nossa experiência, como eu estava falando antes, e eu acho, na minha opinião, essa relação com a religião meio de Instagram, assim, vou entrar porque está na live, a missa, entendo que isso foi uma necessidade durante a pandemia, e vejo que isso tenha até diminuído, mas acho que vale até essa lembrança, lembro que até o Papa soltou um comunicado uma época, lembrando de que a religião se fazia nessa experiência comunitária, nessa experiência com o outro, não só num rito que você está assistindo, ali como um mero espectador, passivo, porque essa é a postura do consumidor, muitas vezes, estou ali consumindo conteúdo, e eu acho que tem que ficar atento para não achar que a experiência religiosa dá para mim para ser um consumo de conteúdo. Agora, uma questão interessante para a gente trazer alguns conceitos utilizados pelo RAN, é que a comunidade, ou seja, o outro, e aqui quando eu falo comunidade, não é só a comunidade religiosa, comunidade como grupo social, ela é uma forma de negatividade, e toda forma de negatividade é muito interessante, porque ela tira o ser humano da sua zona de conforto. Então, para mim, desde o primeiro livro do RAN, Sociedade do Cansaço, para mim, a grande chave de leitura para entender a obra do RAN é entender o conceito de positividade e negatividade. Se a gente entende isso, a gente consegue dialogar muito mais com as ideias do Bill to RAN. e quando ele fala de negatividade e positividade, não necessariamente ele está usando esses dois conceitos do modo como nós entendemos no senso comum, porque dá a entender que positividade é pensar positivo, vamos agir com positividade, e para o Bill to RAN não é essa a questão. Positividade, de certa forma, e aí as redes sociais ajudam muito a entender essa relação de positividade e negatividade, então lá no Sociedade da Transparência a gente tem um exemplo muito claro para entender o que é positividade e negatividade, ela traz essa relação, então o que que seria positividade? Positividade seria tudo aquilo que reafirma o status quo do sujeito, então é tudo aquilo que me afaga o ego, é tudo aquilo que não me tira da zona de conforto, que reafirma o que eu penso que eu sou, enquanto que negatividade é aquilo que de certa forma me incomoda, então quando o Renan fala assim, ah, eu vou lá na comunidade, alguém pergunta, e aí como que está a família, como o filho está, mesmo que eu diga pulidamente está tudo bem e está uma porcaria, a pergunta da pessoa me incomoda, porque ela me leva a perceber que a situação não está boa, e na internet nós não temos isso, e o que que é ruim? Na internet nós não queremos deixar transparecer qualquer forma, qualquer coisa que dê margem à negatividade, então é aquela coisa assim, a não ser que a gente venda isso de uma maneira caricaturada, mas ninguém posta na internet a comida que não deu certo, o arroz que a gente faz no dia a dia e queima, e que fica empapado, e que não fica bonito, o pão que não cresceu, o bolo que solou, a gente põe a experiência bem sucedida, por quê? Porque na internet o que nós queremos são likes, o que nós queremos são reações de positividade, que confirmem a nossa perfeição, mas é irreal, porque nós não somos perfeitos, e alguém pode falar assim, ah, tá, mas então agora eu vou ficar falando de tudo que é ruim que acontece, eu vou ficar transformando a internet num grande palco de lamentações, a questão nem é essa, mas a questão é, o convívio com o outro me faz crescer, porque o convívio com o outro me leva a enxergar o que em mim não está tão bem, o que em mim não está tão bem resolvido, e então o grande problema da internet, das redes sociais, é tirar da gente essas relações, né, acho que na pandemia isso se enfatizou muito, por exemplo, se nós estivéssemos fazendo essa, tendo essa conversa presencialmente, a reação de cada participante, a reação física, o se incomodar, ou a cara feia, já nos, é o, é o abrir a boca, seria uma forma de negatividade, faria com que a gente falasse, opa, não está agradando, opa, isso que eu falei não foi bem entendido, aqui não, aqui o que, de certa forma, a gente faz, e podem fazer, a gente gosta, a gente fala, ah, que legal, reflexão boa, dá um joinha, então, vai um pouco, é aí, né, reafirma, não, a gente gosta, a gente gosta de elogio, mas, vai um pouco por aí, a positividade, a positividade. Essa é exatamente a distinção que ele faz aqui no favor, fechar os olhos, entre, o segundo capítulo chama tempo do outro, e ele faz essa distinção, tempo do outro e tempo do eu, o tempo do eu como esse tempo da positividade, que vai no flow, eu gosto também de fazer a comparação com a timeline, assim, a positividade, porque é isso, você está ali, nada te afeta, ah, o vídeo do gatinho, ah, morreram tantas pessoas, nossa, teve um ataque terrorista, né, desce a timeline, desce a timeline, nada disso te toca, nada disso, né, tem essa interesa, como você chamou, é. É, que não é um conceito do Han, né, eu que estou pensando, é didático, é didático, então a gente fala para quem é didático, ajuda as pessoas a entender. Se facilitou, já está bom, já dá para ter uma nova perspectiva. No livro Sociedade Paliativa, o Han comenta sobre a nossa relação com a dor. Como psicólogo, Renan, como você enxerga essa relação no seu trabalho e como as discussões de Han te ajudam a refletir sobre elas? Bom, esse livro, Sociedade Paliativa sobre a dor, eu gostei bastante dele, assim, ele me ajudou a pensar, como eu falei, desde o início ele me ajuda a pensar em questões a respeito do consultório, daquilo que, das pessoas que eu atendo e uma reflexão que ele traz bem no início aqui do livro já conectando com o tema que a gente está falando é a respeito do tempo. Essa conexão entre dor e tempo ela é muito significativa. Para ele é a dor que nos faz parar. A dor é aquela puxada no freio de mão, assim, como eu usei de exemplo anteriormente, uma doença, uma pandemia, um sofrimento que faz a gente sair do celular e falar, não, preciso cuidar de outras coisas, preciso sair um pouco dessa dinâmica. Então, a dor passa a ser essa grande convocação, mas, como o Alder estava acabando de comentar, a dor não tem lugar hoje, porque, por mais que a dor se apresente na internet, ela vira uma espécie de espetáculo. Tem o vídeo, tem lá, o famoso postou um vídeo chorando. aquela dor foi metamorfoseada numa positividade. Lógico que, e aí, isso é bem importante, assim, o fato de não ter coisas negativas na internet e o fato de elas aparecerem eventualmente não significa que elas foram vividas como negatividade ou como sofrimento. Tem uma cena muito didática que eu acho que tem a ver bastante com dor, que para quem assistiu o filme divertidamente, a cena em que a menininha, a personagem, ela decide fugir de casa porque ela mudou de cidade e está achando horrível a nova cidade. Então, ela vai lá e sai correndo e quer pegar um ônibus para voltar para a cidade. Aquilo é uma experiência de dor. No sentido que começa a desmoronar a personalidade dela porque aquilo é algo que corrói ela por dentro e por fora ao mesmo tempo. e sinto que cada vez menos essas experiências têm lugar e quando elas surgem aí as pessoas vão correndo para o psicólogo. Mas eu estou dizendo isso não no sentido necessariamente positivo. Por quê? Porque na minha expectativa, Natália, o Helder, o pessoal que está aqui com a gente, na minha expectativa é de que em muitas situações de dor a gente tenha pessoas para nos amparar. Família, amigos, comunidade religiosa, tudo isso são formas de suportar esse sofrimento. Não precisa, o psicólogo não é essa fonte. Mas, dentro de uma, e aí ele fala isso, é muito legal isso, ele fala, a nossa sociedade desenvolveu uma espécie de especialização da dor. Então, a dor tem que ser cuidada pelo especialista, não pode ser a pessoa, um familiar. Esses dias, achei muito legal um paciente e ele fala, o que você acha de benzedeira? Eu fui numa benzedeira, eu achei que eu estou um pouco melhor. Eu falei, cara, que ótimo, que bom assim que isso surgiu como uma possibilidade para você e que você está conseguindo se beneficiar disso, porque parece que não está ali dentro daquele saber médico, do especialista que vai cuidar e o psicólogo fica muito nessa posição quando surge a temática da dor, parece que não tem outra pessoa que não vai poder falar sobre isso, que vai poder cuidar disso. Então, esse deslocamento que ele faz da dor como algo que tem que ser um cuidado especializado é muito legal. Ele traz um médico alemão que também escreveu um livro sobre antropologia médica, ele cita um trechinho muito legal assim, a ideia de uma irmãzinha cuidando do irmão quando ele machuca, que sabe quando a criança vai lá e faz ali é o acontecimento da dor, ali é o acontecimento da dor e da cura. E ele fala da importância da gente retomar essa experiência de cura através do outro, não necessariamente conectada à medicina, ao convênio de saúde, ao susto, enfim, à saúde em outros lugares, à dor e cura em outros lugares. E aí você usou a palavra metamorfose, né? O Han comenta na Sociedade Paliativa que vivemos a ausência da dor e assim perdemos a possibilidade de vivê-la como uma metamorfose. O que vocês acham? A psicologia e a religião ainda são formas de dar sentido e possibilitar essa metamorfose da dor? Bom, aí eu tomo a liberdade de fazer um, abrir um parênteses e aqui não necessariamente usar o Bill Tio Han não dialogar, mas acho que dialoga com ele. Mas acho importante falar o seguinte, a dor, ela faz parte da natureza humana, da condição humana. Pelo simples fato do ser humano estar em uma condição que não é feita para ele. A gente dentro da tradição cristã, judaico-cristã, fez uma leitura muito equivocada do livro do Gênesis, que hoje a gente já desconstruiu, mas ela ainda, essa desconstrução ainda não se popularizou, que é de entender que todo o universo foi criado para o homem, aquela coisa, o homem como aquele que vai usufruir de tudo e vai comandar tudo e vai dar nome a todos os seres. A ideia da criação do mundo na perspectiva judaico-cristã, ela vem muito ao encontro de um ser humano que é o grande jardineiro. E sendo o jardineiro, ele não é aquele que vai depredar, consumir, mas é aquele que vai cuidar. E só por curiosidade, o ser humano ele é criado na narrativa do Gênesis no sexto dia. O ser humano não é a plenitude da criação. A plenitude da criação, e isso eu acho que dialoga muito com o Bill Tiohan, é o descanso. O que Deus faz no sétimo dia? Deus descansa. Então, no dia mais pleno da criação, Deus não faz nada. E a ideia é essa, o mundo não é um lugar da pena, da dor, mas é um lugar do descanso. A dor vem justamente do não entendimento dessa perspectiva de relação com o mundo. Agora, eu acredito, é muito importante a gente entender que a dor não vem de Deus. Então, no dia a dia a gente fala muito assim, ah, Deus não dá o frio maior do que o cobertor, Deus não dá uma cruz que a gente não possa carregar. Na verdade, Deus não dá cruz para ninguém. A gente constrói as nossas próprias cruzes. E quando eu falo a gente, não apenas como ser humano, mas como sociedade. O mal, ele é consequência das escolhas humanas, seja a minha, seja a do outro que interfere na minha vida. Ou mesmo quando a gente tem uma grande catástrofe natural, como um terremoto ou algo assim, a gente tem que ter clareza que isso não vem de Deus, mas vem da própria configuração da geografia, do planeta. E isso faz parte da vida humana. Então, de certa forma, a gente tem que parar com aquela ideia de que o mundo foi criado para que o ser humano explorasse o mundo. O mundo foi criado e o ser humano foi criado junto com esse mundo. Isso, claro, estou falando dentro da metáfora da mitologia cristã, mas entendendo assim, o que é importante? A dor não vem de Deus. Mas a dor faz parte da natureza humana. E é importante a gente entender que o ser humano tem que se relacionar com a dor. Não é uma apologia da dor. Não é defender a dor no sentido de achar que nascemos para a dor. Mas é entender que em determinados momentos a dor vai fazer parte da nossa vida e temos que conviver com ela. Conviver com ela não significa sermos reféns, mas nós podemos então metamorfosear a dor. E acredito que a gente acaba fazendo essa metamorfose, transformando a dor, quando a gente constrói sentido. E aqui o segredo é esse mesmo, construir. Não existe sentido por natureza. Sentido a gente constrói. E alguém pode falar assim, nossa, mas não é ruim? Construir sentido parece que é algo falso. Não. Construir sentido é algo próprio do ser humano. Quando nós construímos sentido para alguma coisa, nós encontramos sentido diante de tudo aquilo que é vivido. E esse construir sentido deve ser feito muito na perspectiva da negatividade, não da positividade. Então não é um sentido que aliena. Não é um sentido que cria uma historinha para fazer de conta que a dor não existiu. Mas é um sentido que ajuda a gente a se apropriar da dor. E aí eu gosto muito da frase de Tomás de Aquino. Tudo aquilo que não é assumido não é redimido. Então se a gente não assume aquilo que é da nossa condição, a gente não tem condição de transformar aquilo. A gente não consegue dar sentido para aquilo que a gente vive. Eu acho que isso tem muito a ver com o que o Han chama da importância de narrar a dor. acho que narrar eu vejo muito próximo dessa construção do sentido. E aí eu só queria fazer um outro link que até eu e o Edward escrevemos um artigo sobre a obra do Han falando sobre corpo. Eu queria só trazer essa temática do corpo para pensar essa metamorfose da dor, porque na minha perspectiva quando essa dor não há um trabalho de construção de sentido e aí lembrando que esse trabalho de construção de sentido pode acontecer em muitos lugares. Pode acontecer nas amizades, pode acontecer dentro do consultório, pode acontecer dentro do ritual religioso, pode acontecer na comunidade religiosa. Não tem regra na minha perspectiva para a construção desse sentido. Mas aí o fato é quando ele não é construído, quando ele fica na timeline, quando ele fica disperso como uma névoa, onde ele cai no corpo. Uma dor que não encontra a narrativa, não encontra a sustentação de sentido e aí o Han faz essa ligação e eu concordo bastante com ele entre as automutilações e essa dor que não pode encontrar o sentido. Então já que eu não tenho onde assentar essa dor num fio narrativo, num fio temporal da minha vida, eu acho que ela é totalmente sem sentido e é melhor sentir ela no meu corpo do que viver essa dispersão do que está acontecendo, por que isso está acontecendo, então você dá uma concretude que não é possível dar no tempo às vezes quando tem essa ruptura narrativa nem numa experiência comunitária você dá essa presença no corpo que enfim casos que a gente vê que são próprios do nosso tempo. No Sociedade Paliativa o Han fala também sobre a felicidade e a relação entre a felicidade e a dor. Então tem algumas perguntas sobre isso. Primeiro, por que temos tanto problema com a dor e o sofrimento? E o que é a felicidade? É a ausência de dor? Nesse sentido, se não há vida humana sem dor, podemos dizer que ela é inalcançável, Renan? Olha, a felicidade, eu gosto muito da abordagem do Han. No segundo capítulo aqui do Sociedade Paliativa, o capítulo chama Coação à Felicidade. Então eu acho que a felicidade é um grande produto de prateleiras. Você entra lá no supermercado, opa, hoje vou levar a felicidade, deixa eu botar no carrinho. Então ela é passada para a gente dessa forma, então dessa maneira eu acho que ela é inalcançável, a não ser que você compre ela no supermercado. Tem gente que tem aquele meme, dinheiro não compra a felicidade, mas compra a coxinha que é quase a mesma coisa. Aí beleza, se ela está no formato da coxinha, eu acredito. Agora, essa felicidade em termos da plenitude, como o Helder falou, desse descanso, aí eu particularmente não acho que é possível. O Freud, e eu acho que tem muito a ver com o Hans também, ele fala muito, ele cita o Goethe para falar, bom, a gente parece que foi feito para viver mais as inconstâncias do que uma plenitude constante. então eu vejo muito a vida como esses altos e baixos, meio que essa montanha russa e que hoje é vivida de uma maneira muito específica. O Hans traz nesse capítulo, falando, bom, as pessoas têm uma impressão que vendem para elas, que é ou você é um cara, uma pessoa, uma mulher, um homem de sucesso que conseguiu dinheiro, que tem uma família ou você é um fracasso, você é um fracassado, uma fracassada que não conseguiu nada, que não é uma pessoa empreendedora, usar os termos que a gente vive. E aí fica nesses dois polos e aí eu acho que está um grande engano, um grande engano que dá para muitas pessoas a sensação de que elas são uma grande falácia, de que elas são pessoas que estão fadadas ao fracasso e de que qualquer tipo de felicidade é inalcançável. Essa pessoa não consegue ver a felicidade nem na poxinha. Aí é complicado, porque o Nelson Rodrigues tem uma falácia, você não consegue chupar um chicabon com amor, você não consegue ver a felicidade nas outras coisas, é a mesma coisa da coxinha. Se coisas pequenas do cotidiano não trazem esses significados que são como escadinhas, sementinhas, que vão construindo o sentido nessa relação dor-sofrimento, a gente padece. Então, eu vejo muito essa oscilação dor e felicidade numa perspectiva de um amadurecimento. Acho que a gente vai construindo formas de sentido para lidar com essa oscilação e isso vai nos sustentando no decorrer da nossa história. Se a gente mira uma coisa e acha que é aquilo que vai nos dar a felicidade, aí eu acho que a chance de isso ser inalcançável é bastante grande, porque é aquela história de que quando chega lá não é tudo aquilo e aí vem a frustração. Então, eu acho que depende um pouco da perspectiva. Ela pode ser inalcançável, mas em geral acho que a gente consegue ter alguns bons momentos durante a vida. Agora, é curioso, quem nunca disse aquela frase eu mereço, mas o eu mereço ele tem dois lados, porque você pode transformar eu mereço essa coxinha num ritual de cuidado consigo mesmo, por mais que eu entenda que se algum nutricionista estiver nos ouvindo vai entender que não é um cuidado, mas no sentido ou você pode e isso vai se transformar num ritual de cuidado, aquele momento é seu, aquele momento é um momento de encontro consigo mesmo, ou a coxinha pode se transformar num afogar as mágoas, e aí eu vou me entupir de coxinha de maneira mecânica de modo, e aqui eu não estou preocupado com a estética corporal, mas de um modo que não agrega, não resolve nada, não traz uma situação nova, pelo contrário, só vai criar mais, mais, uma situação de mais descontentamento, né? Então, é bem curioso assim como essa questão de comprar a felicidade, é algo muito paradoxal, aquilo que a gente compra como sendo um produto felicidade, é tão instantâneo, é tão, para falar bonitinho, é tão efêmero, né? É tão líquido, se a gente quiser dialogar com o Bauman, paradoxal, se a gente quiser dialogar com o Lipovetsky, mas é tão vulnerável que não é felicidade e leva a gente, parece que cada vez mais para o fundo do poço, né? Parece que daí, nesse sentido, sim, a felicidade é cada vez mais inalcançável, cada vez menos alcançável. Bom, voltando, na verdade, o Hugo pediu para vocês disponibilizarem o artigo, especialmente para os professores, então vou te pedir, Hugo, que comenta lá nas nossas redes sociais ou manda um direct para a gente que a gente vai ter que dar um jeitinho aqui de disponibilizar. O Helder comentou, né? Eu pus o link, eu pus o link, mas acho que o link não foi, foi só o título. Mas quem tiver interesse, pode comentar lá nas nossas redes sociais que a gente envia depois, não tem problema. Bom, retornando um pouquinho à pergunta tema do encontro, é possível respondê-la? Tempo perdido e o tempo vivido? Há possibilidades diante do esgotamento humano, Renan? Eu acho que temos, né? Temos algumas, me parece, temos algumas, né? Pode ser a coxinha como um belo ritual, assim, né? Mas eu estou brincando com a coxinha, mas eu acho que a comida tem o grande esse significado de poder ser um dos rituais, né? de poder, mais às vezes do que, tem esse frissão de pedir a comida, mas acho que todo o preparo, né? A paciência que às vezes tem que ter de cortar um alimento, eu estou citando um dos exemplos, assim, né? Para pensar de que são momentos de parada, assim, momentos, a comida, essa, com a sua ligação corporal, assim, que tem com a gente, ah, de pegar na faca, lá, nossa, chorei cortando a cebola, né? Acho que ela traz uma dimensão do corpo muito importante, o fazer uma comida, e que nos tira um pouco desse ritmo, né? Aí, dessa positividade. Eu fiquei pensando na coxinha, uma atrás da outra, é a coxinha da positividade, né? Você pede ali, hoje tem, né? Aquelas porções, as mini coxinhas, você pede, vem de 50, vem de 30, e a ideia é essa, né? Se entupir, assim, não é tipo, ah, vou comer uma coxinha, vou degustar uma coxinha, não, e eu acho que o Han traz esse dimensão, Se preocupe numa contemplação daquilo que você está fazendo. Se preocupe, gostei muito, Góber, quando você falou a respeito do cuidado, você falou do Gênesis, numa ideia de que, né? A gente deveria não achar que o mundo é nosso, mas uma ideia de cuidar. E eu acho que isso tem muito a ver com a obra do Han, assim, a obra dele o tempo inteiro é uma convocação de cuidado, assim, de cuidado com a vida, de cuidado com o mundo, de cuidado com as nossas experiências e nos alertando o tempo inteiro como o ritmo das redes sociais com muita frequência nos tiram disso. É possível, trazendo essa resposta para as redes sociais, é possível uma possibilidade de sair do esgotamento nas redes sociais? Eu acho que sim, mas eu acho que a gente precisa ter ciência, fazer uma curadoria do que a gente está fazendo nas redes sociais. Eu acho que o YouTube é uma rede que favorece isso muito mais, na minha opinião, do que o Instagram, por exemplo. O Instagram é uma coisa que você entra na live, você sai e passa um story, passa outro, e passa, e passa o YouTube. Eu já vi palestras que me marcaram muito aqui, que eu parei, botei na televisão e fiquei assistindo, só aquilo, e não peguei no celular. Então, acho que demanda esse esforço, as convocações são muitas, deixa eu só ver o WhatsApp, mas acho que vou ver um podcast, gosto muito desse podcast, então vou parar para fazer isso, pensando em outra coisa que está nas redes sociais. Ah, mas aí o podcast tem a tentação, que é só o áudio, você fica ali mexendo no celular, mas acho que numa certa educação de si, para o uso das redes, acho que é possível também encontrar nas próprias redes esse outro tempo. Também acha, Welder? Sim, eu concordo com tudo que o Renan falou e penso assim, a gente não pode transformar o discurso do Han num discurso moralista, num discurso que fala, agora tem que ser assim, faça assim, pare para assistir o vídeo, pare para ouvir a música, pare, porque senão isso também se torna um imperativo que vai mais do que ajudar o ser humano a se encontrar no meio de tudo isso, sufocá-lo, que acredito que a ideia não seja essa. Eu costumo dizer assim, desde que eu terminei o doutorado, e todo mundo que passou por um doutorado sabe que no final você tem pouco tempo e muito texto para entregar, eu decidi que um dia por semana eu ia ficar sem fazer nada. Faz um tempinho que eu já não consigo mais fazer isso, mas por muito tempo isso aconteceu. E eu tinha dias que realmente não era o dia que falava nesse dia eu vou assistir um vídeo. Não, nesse dia eu não tenho obrigação de fazer nada. E eu penso que isso vai muito ao encontro da ideia do que o Rã fala. No fundo, a saída de aproveitar bem o tempo é você se colocar no centro de tudo aquilo, se encontrar no tempo e se encontrar não de uma maneira egóica, não de uma maneira egoísta de achar que você é o centro do mundo, mas se colocar diante do tempo percebendo que o tempo tem que agregar, as experiências tem que agregar. Gosto muito da experiência com a comida, e o Renan traz a experiência com a comida, eu gosto muito porque eu acho que a comida é sempre encontro com os outros. a gente não se sente satisfeito de fazer comida para a gente. A gente gosta do encontro. Não tem graça fazer um caldeirão de feijoada para comer sozinho. Não é só porque você não vai dar conta de comer, mas não tem graça. O gostoso é o clima, é trazer, é a caipirinha, é a música, é estar junto, é conversar. Essa é a graça e acho que a comida traz muito disso. Então, o gostoso é você fazer o macarrão e estar junto com as pessoas, e um faz uma coisa, o outro faz outra e senta depois na mesa junto para comer. Isso que é o legal. E acho que o grande segredo de viver bem o tempo e de não perder tempo é trazer para o tempo a negatividade. E no meu entender, toda forma de vivência da negatividade está ligada à vivência com o outro. Sem o outro não há negatividade. então, no fundo, para mim, a alternativa é voltar ao outro, mas não é voltar ao outro que anula o si mesmo, é viver junto, é estar com o outro. Você falou da macarronada, eu tenho uma grande memória de uma vez na sua casa que a gente fez uma macarronada e tal, e eu acho que eu sou um cara meio ruim de memória, mas é impressionante essa movimentação das pessoas na casa, acho que tem esse poder de reter mesmo, de se ficar isso aqui foi legal, isso aqui foi foda, ficou, marcou, não foi uma coisa passageira, é bem importante isso. Bom, eu relembro que todas as obras da Editora Vozes estão com 25% de desconto no site www.livrariavozes.com.br usando o cupom RAN25, especialmente as recomendações dos nossos convidados de hoje, Sociedade Paliativa e Desaparecimento dos Rituais que foram muito falados, Renan e o Helder, muito obrigada por compartilharem com a gente suas reflexões sobre essas obras tão importantes no nosso catálogo e que cada dia mais se consolidam nesse universo literário. Eu sempre digo que quando a conversa é boa, a hora passa muito rápido, o tempo acaba desaparecendo aí nas nossas mãos. Mas eu agradeço muitíssimo a participação de cada um e deixo espaço para as considerações finais. Renan, por favor. agradeço novamente o convite, foi um prazer estar aqui com vocês conversando sobre a obra do RAN e com esse final da Macaronada. Acho que é uma grande celebração não só dos estudos, pensando no artigo que a gente escreveu, mas também de uma amizade que tem muito a ver com o que a gente estava falando, com o que você falou do tempo do outro, de poder estar junto nesse tempo e eu sinto que esse tempo foi um grande tempo de uma colocação de uma conversa de amizade, que eu acho que é uma convocação do RAN. Antes de eu abrir a palavra para o Helder, eu só quero falar que eu tenho um recadinho especial para dar depois da fala dele. Então, se você está aí acompanhando aí na nossa live, continua por aqui que eu vou abrir espaço para o Helder, mas depois a editora Vozes também tem um presente para você. o Helder, por favor. Acho que para a gente ser bem coerente com o RAN, terminar e deixar esse gostinho talvez de quero mais, aí é uma forma de aproveitar bem o tempo e o ritual, é uma forma de negatividade, né? A gente não esgota a possibilidade, mas a gente abre esse momento para novas possibilidades. Bom, para mim é sempre uma alegria participar desses momentos. Estou em casa, como foi dito, eu sou editor da Voz da área de Teologia, que não é a área na qual estão os livros do RAN. E aqui eu mando um abraço para a Aline, que é editora da área. Hoje aqui não vim como editor, eu estou aqui como um pesquisador curioso da obra do RAN. E agradeço também ao Renan, é sempre uma alegria a gente ter uma parceria de longa data. De vez em quando a gente fala vamos fazer alguns projetos juntos e disso sai algum artigo, alguma pesquisa, sempre alguma coisa. É sempre muito bacana uma live e é sempre muito bacana. Acho que esses momentos para mim ainda são bem rituais. eles são revigorantes. Acho muito interessante e muito obrigado. Obrigado à Natália, obrigado à Isabelle que sempre ajuda aí na retaguarda e à editora Vozes. Muito obrigado por esses momentos. Bom, como o Helder comentou, o Beauty RAN é um autor de filosofia, mas hoje nós convidamos um teólogo, um psicólogo para falar sobre isso, porque não só esse autor, mas todos os outros autores, o livro tem essa capacidade de compartilhar, de ensinar e de oferecer espaço para que todos dialoguem e conversem. Hoje é um dia muito especial, é dia nacional do livro. E por isso, a editora Vozes tem também um pequeno presente para todos vocês. Se você for agora no nosso Instagram, nós acabamos de lançar um sorteio de um kit com todos os livros do Beauty RAN. Ou seja, é uma oportunidade de você conhecer a obra do filósofo e ficar ainda mais por dentro dos temas que nós conversamos aqui. Arroba editora Vozes no Instagram. Temos um kit lá pronto para ser sorteado para você. Uma boa sorte. Muito obrigada a todos que nos acompanharam nesse encontro. Acompanhe as novidades das nossas redes sociais que estão na descrição do vídeo, inclusive as redes sociais dos nossos convidados de hoje. E até uma próxima. Tchau, Tchau. 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 Obrigado.